Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre a lei sancionada neste mês de junho pela presidenta Dilma Rousseff que garante o pagamento de adicional para os motoboys por causa dos riscos que eles correm nas ruas. A lei nº 2865-2011 enquadra as profissões de mototaxista, motoboy, motofrete de serviço comunitário de rua como atividades perigosas. O governo federal informou que o adicional de 30% do salário já deve estar no próximo pagamento. A lei não tem veto, não precisa ser normatizada nem regulamentada, ou seja, vale a partir do momento da publicação que já aconteceu. A fiscalização sobre a aplicação da lei na folha de pagamento dos funcionários e nas rescisões contratuais deve ficar a cargo da Delegacia Regional do Trabalho. Mas para ter todos esses direitos assegurados, o profissional precisa estar regulamentado com carteira assinada. O problema é que os empresários que trabalham com profissionais registrados são minoria e exigem fiscalização para coibir quem trabalha na clandestinidade. Vamos ao fato. Lemos é motoboy há 10 anos. Todos os dias enfrenta o trânsito e os riscos de assaltos na cidade. Para ele, a aprovação da lei que dá direito ao adicional de periculosidade à categoria já era mais do que esperada. Eu acho que essa lei ainda veio tarde, ela deve ter vindo muito antes. A gente que roda na rua direto, você às vezes transporta até valores, né? E você não é nem reconhecido por isso, porque se você transportar um valor desse, por acaso, você for assaltado ou alguma coisa, eu acho que o primeiro a ser indicado como um possível assaltante é até você mesmo, né? Eu acho que isso é até errado, porque o profissional que trabalha em cima de moto, que é um motoboy, no caso da gente, é muito discriminado. Além do trânsito estar muito violento, se existe o risco de ser assaltado, de querer levar a tua moto, que é uma coisa que acontece constantemente, quantos motoboys já tiveram a sua moto roubada, né? No exercício da função. Você está trabalhando e de repente o cara chega, te assalta, leva a tua moto e pronto. Aí a empresa não cobre nada disso aí, você que tem que arcar com isso. Quer dizer, você teve a sua moto roubada no exercício da função e já deveria ter uma lei para isso aí também, né? Porque se você está trabalhando e a sua moto é roubada, quem é que tem que pagar? A lei considera atividades perigosas as profissões de mototaxista, motoboy e motofrete. Os trabalhadores dessas categorias passaram a ter direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário. Para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato e o presidente do sindicato dos motoboys e motoqueiros do Ceará, Alberto Almeida Betão. Aqui eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Carlos Alberto, isso é uma vitória para a categoria deles, claro. Com certeza, isso coloca, é uma justiça, uma categoria que se arrisca, que tem uma atividade arriscada cada dia mais para que eles sejam reconhecidos e sejam pelo menos remunerados por isso. Betão, Betão, posso chamar assim? Betão, toda a categoria do município é Betão. Isso para vocês trouxe que melhorias? Trouxe agora porque acabou de ser votada, mas a previsão é que tipo de segurança profissional vai trazer para vocês? Ela vai trazer várias e várias melhorias, inclusive geração de emprego. A maioria da categoria hoje tem uma carga horária de 16 horas diárias. 16 horas? 16 horas, fazendo uma jornada dupla. Trabalha de dia em um estabelecimento e de noite em outro. E a grande maioria, alguns vão optar agora só de ter só uma carga horária, porque agora vai melhorar um pouco mais o salário, a carga de salário. Agora, a gente olhando assim por cima, dá a impressão de que seria o contrário, porque pelo que a lei prevê vai ter que ser regulamentado o profissional. Aqui em Fortaleza, como é que é a situação? Tem muito trabalhador nesse serviço que não está regulamentado, que não tem carteira assinada? Muito trabalhador que não está regulamentado, mas inclusive aqui no Ceará, nós conseguimos com o governo do estado a aquisição de 40 mil custos gratuitos, com todas as taxas pagas, o motoqueiro não paga nada, basta com que ele seja registrado. Chega o sindicato, pega uma declaração para fazer o custo gratuito, 40 mil para todo o estado, tanto motofrete como para mototáxi. Esses 30%, a gente pode, representa quanto no salário? Qual é a média salarial de um motofretista? A média salarial hoje de um motofretista, na carteira, está na média de 800 reais. Significa um aumento de 300, alguma coisa. Que já é uma diferença boa. Diferença grande. E quem é autônomo? Como é que vai fazer para estar dentro da lei? Não tem como. Até porque o autônomo fica, ele é o patrão, é o funcionário dele mesmo. Agora o seletista não. Nesse caso aí, doutor Carlos Alberto? O autônomo não é, a lei não alcança o autônomo porque ele não tem um patrão. Mas ainda sobre a lei, ela não fala só nos 30% sobre o salário. Ela também dá uma série de condições. Como por exemplo, o cidadão tem que ter 21 anos de idade, 2 anos de carteira, tem que estar habilitado. O seu equipamento deve ser compatível. Ele tem que usar os EPIs necessários para os motoqueiros. Eu gostaria até que o colega falasse mais sobre esses novos EPIs que os motoqueiros estão usando. Tipo, cotoveleira, joelheira. Que a gente não vê muito, o Betão, inclusive. Mas estão aparecendo. Estão aparecendo. Eu gostaria que ele, por viver esse momento, discorresse sobre isso. Mata cachorro nas motos. Aquela linha corta, aquele fio, aquela antena corta fio. Ante serol, né? Ante serol. Então, não é só... Essa lei é mais complexa. E ainda bem que ela é mais complexa. Porque ela simplesmente não tem um valor monetário. Ela também chama o motoqueiro à sua conscientização. Mesmo porque eles têm que fazer um curso de 30 horas para se adequar a ter direito a esse plus a mais do salário. Esse curso foi questionado por conta do valor. Até você disse que conseguiu o incentivo do governo do estado para incluir a categoria. 40 mil vagas. 40 mil vagas. Que ajudou muita gente, claro. Está ajudando, né? As vagas estão abertas aí. Algumas autoescolas já se cadastradas no Detran já estão ministrando esse curso. Já tem uma turma de quase 1.200 já fizeram o curso. E falando da questão do EPI... Dos equipamentos. Está certo? Dos equipamentos. Na lei federal, ela regulamentou só a questão da antena corta-pipa e o mata cachorro. O que é exatamente mata cachorro? Aquela proteção embaixo da moto? A proteção do motor. A gente chama de mata cachorro. Popularmente chamada de mata cachorro. Então, a lei federal, ela regulamentou isso. A antena corta-pipa e o mata cachorro. A preocupação dos sindicatos, tanto do Ceará como de outros estados, que só isso não era o suficiente. Então, a gente veio trabalhando para que viesse a ter uma lei adequada que trouxesse também a questão da joelheira cotoveleira. Que, num acidente, ameniza muito, amortiza muito a queda do motociclista. Mas a categoria está mais consciente? Porque eu vou falar por mim, eu não vejo muito os motoboys utilizando esses equipamentos. Ou então, eles estão mais discretos hoje em dia, eu não sei. Tá. Antes, não era obrigatório a questão da joelheira cotoveleira. Daqui para frente, vai ser obrigatório. Com a regulamentação municipal, que a gente conseguiu, na lei do município, o motoboy é obrigado a usar a joelheira cotoveleira. E aí, quem fiscaliza isso vai ser a AMC. Agregado ao colete. É uma atribuição da AMC. Com previsão de multa. De multa, previsão de multa. Para quem não estiver utilizando. Doutor Rebonato, e que benefícios, além desse 30% dessa lei, ela garante mesmo, como o presidente do sindicato falou, mais empregos, na sua opinião, aqui em Fortaleza, por exemplo? Eu acho que vai melhorar a qualidade do emprego. Porque é uma categoria que está se organizando. E a primeira coisa para que essa categoria melhore as suas condições é ter um sindicato, que parece que está fazendo o seu papel atuante, para que reindique cada vez mais condições de trabalho. Como também o próprio sindicato já fez, uma lei anterior a essa, proibindo o trabalho mediante concorrência, mediante premiação. Ou seja, dar a um motoqueiro... Para que ele fosse mais rápido. Porque se ele fizer 10 entregas, é tanto. Se ele fizer mais uma, mais duas, ganha um plus a mais, muito significativo. E isso coloca esse trabalhador na berlinda, coloca ele em uma situação de risco. E isso hoje, felizmente, está proibido e também por iniciativa e por apoio da própria categoria. Bacana. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e Direito. Esse é o canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre a lei que enquadra as profissões de mototaxista, motoboy, motofrete de serviço comunitário de rua como atividades perigosas e, por isso, garante adicional de 30% de insalubridade no salário para esses profissionais. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas. Algumas provas já vêm com as respectivas peças. Petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas. E, após colher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau. O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama de instrução processual. Torre Bonato, a gente está falando aqui de periculosidade, inclusive já fez um programa de fato de direito sobre esse tema. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é que define como periculosidade. Periculosidade é aquela atividade que tem, inerente ao seu comportamento, uma situação de risco. Até hoje, as leis reconheciam como periculosidade os eletricitários, que trabalham com eletricidade viva, as pessoas que trabalham com combustível e explosivos, e os agentes de segurança, as pessoas que trabalham com segurança patrimonial ou segurança pessoal. Então, isso a lei autoriza um adicional de 30% na sua remuneração. Que no caso os motoboys estariam enquadrados perfeitamente nisso. Estão enquadrados a partir de agora. Certo. E a insalubridade, qual é a diferença? A insalubridade, ela é referente, ela não corre um perigo de vida, mas o trabalhador deixa um pedaço da sua saúde. O trabalhador fica exposto a agentes químicos, agentes físicos, calor, som, radiação, etc. Outras coisas que não colocam a vida iminentemente, naquele momento, em perigo. Mas o fator cumulativo de muito calor, de muito som, de muita poeira, de muito agente tóxico, ao longo da vida desse trabalhador vai causar um prejuízo. Tanto que esses trabalhadores têm uma remuneração, trocam a sua saúde por uma pequena remuneração, uma remuneração irrisória, porque a periculosidade é 30% sobre o salário recebido, enquanto que a insalubridade tem os graus médio, máximo e mínimo, que varia de 20% a 40% do salário mínimo. Então, o trabalhador que expõe a sua saúde a uma condição inadequada, está vendendo a sua saúde, vende ela muito barato, por apenas 20%, 30% ou 40% do salário mínimo. E tanto que esse mesmo trabalhador trabalha menos, ele tem uma aposentadoria especial aos 25 anos. E que, só para dar uma posição, nós, juízes do trabalho, estamos lutando para o término disso. Não terminar o adicional, mas terminar as condições insalubres. Nós temos que trabalhar, os trabalhadores têm que trabalhar em condições normais, sem agressão à sua saúde. Ô Betão, a própria OMS reconhece os acidentes envolvendo os motociclistas, de uma forma geral, como um problema de saúde pública. A gente vive divulgando isso na imprensa, aqui no Jornal da TV Ceará, da TVC também. Aí me diz uma coisa, você acha que essa lei que garante, que exige esses equipamentos obrigatórios de segurança, somada a essa lei que exija uma contratação regulamentada desses profissionais, vai ajudar a diminuir esses números de acidentes envolvendo os motociclistas no Brasil? Você acredita? Com certeza. Agora existe só uma diferença. O motociclista, o usual, de forma geral, que usa a sua moto para vir para o trabalho, esse é o que acrescenta mais, que engorda mais esses números. O motociclista profissional, o índice de acidente entre as categorias é muito baixo. O próprio motociclista já tem aquela consciência de se resguardar um pouco, por conta de que sabe que dali ele tira o ganha-pão dele. Dali está o sustento dele. Como é que é a rotina de quem trabalha nessa profissão? Você falou que tem, às vezes, jornada duplicada, né? A grande maioria tem jornada duplicada, jornada até 16 horas por dia. E como é que é a rotina do dia a dia? Trabalha durante o dia, num emprego registrado, e à noite faz um bico, geralmente em pizzarias, em lanchonetes. A grande luta do sindicato hoje é fazer com que esse segundo, porque por falta de informação, a população crê que se você é registrado num canto, você não pode ter um outro registro. Um outro registro em carteira. E nesse segundo emprego ele seria informal, então? E nesse segundo emprego ele seria informal. Como da forma alguma, ele pode sim ter dois registros, independente disso. É só questão de informação. E a gente do sindicato tem que estar batendo muito forte em cima disso, e informando os compradores que ele pode sim ter dois registros, até para que ele fique mais respaldado ainda. Pode mesmo, doutor? Pode. Pode ter só dois. Ele pode ter três, pode ter quatro, desde que existe compatibilidade de horário. Existem muitas categorias que tem como carga máxima, quatro horas, seis horas, como os bancários, e pode acumular professor, pode acumular outras atividades. E ele também pode trabalhar, ter um contrato de trabalho para prestar cinco horas diárias para um empregador, cinco horas para outro empregador, cinco horas para um terceiro empregador. É desumano, 15 horas de trabalho, mas infelizmente é legal. É necessidade, né? Quais são as denúncias mais comuns de falta de direito do trabalhador que vocês recebem lá no sindicato, o Betão? Denúncia mais comum? É. A falta de registro em carteira de trabalho e o desvio de função. Muita gente acontece muito, isso a gente flagra muito, infelizmente em farmácias. Contratam um motoboy e o motoboy está passivo também. Além de ser motoboy, fazer a limpeza do estabelecimento. Então a gente flagra muito essa questão do desvio de função. Como também no registro em carteira. A gente já flagrou várias vezes o motoboy sendo registrado como garçom, como auxiliar de serviços gerais ou auxiliar administrativo. E nesse caso, doutor Rebonato, o que deve ser feito? É o desvio de função. Ele tem que ser coibido, ele tem que ser denunciado na superintendência do trabalho. E se não houver um respaldo, pode ser feito um processo, uma reclamação trabalhista, para que a justiça coloque o enquadramento correto. A gente falou aqui no começo do programa que essa fiscalização deve ser feita pela Delegacia Regional do Trabalho. Como é que está a situação aqui em Fortaleza? A Delegacia Regional do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, infelizmente é um órgão muito sacrificado. Não sei como, é uma questão inexplicável que num governo, apenas de trabalho, um governo que se diz de trabalhadores, tenha desmantelado toda a fiscalização, tenha desarmado, não está homenageando, não está apoiando um órgão tão importante que é ligado ao Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização com as constantes demissões. Não existe concurso, há muitos anos os fiscais do trabalho, que hoje são auditores, estão se aposentando, não estão sendo repostos. E, além disso, há mais de 20 anos o número é o mesmo. E há mais de 20 anos os empregos no Brasil eram bem menores do que existem hoje. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a área de justiça do trabalho. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, hoje falando sobre a lei sancionada neste mês de junho, que garante a adicional de 30% no salário de motoboys, mototaxistas e motofretistas, quando contratados com carteira assinada. E um projeto de lei do vereador Carlos Dutra, do PROS, regulamenta a profissão de motoboy e motofrete aqui no município de Fortaleza. A proposta foi aprovada em discussão única pelos parlamentares. Betão, isso é uma conquista local também, mas é importantíssima. Importantíssima. Tivemos várias conversas com o vereador, colocamos a necessidade da categoria, inclusive abordando a parte de segurança do trabalhador. Na lei federal, ela trouxe alguns itens, como a antena corta-pipa, o mata-cachorro e a utilização do colete. Mas deixou algumas brechas, como na questão da joelheira e cotoveleira, e a sinalização da motocicleta, que agora vai ter que ter uma placa refletiva na parte da frente, onde a gente popularmente chama de gafo da moto e nas laterais da motocicleta. Isso a partir de quando? Assim que o prefeito sancionar a lei. E vocês têm previsão de quando é que isso deve acontecer? Está só na questão dele assinar. Uma data específica a gente não tem ainda. A lei já passou pela Câmara, agora está na mão do prefeito. Ela fica trazendo mais segurança para o trabalhador, porque a motocicleta fica bem mais visível com esses itens acrescentados e também trazendo segurança para o motociclista. A gente tem o sindicato de vocês que representa os motoboys e os motofretistas. E tem o dos mototaxistas. São divergentes? Vocês concordam? Por exemplo, eles participaram dessa lei, do projeto de lei do vereador Carlos Dutra? Não, eles não participaram. Mas vão se adequar também ou não? Até porque eles já têm uma especificação só deles. O mototaxista já era regulamentado dentro do município de Fortaleza. Então eles têm uma especificação só deles. E agora o motofretista tem a sua. Mas existe caso do mototaxista ser motofretista também? Ou a moto inclusive tem que ser diferente? A lei é bem clara. A lei proíbe. Quem é mototaxista é mototaxista. Quem é motofretista é motofretista. Um não pode entrar na seara do outro. A lei deixa bem clara essa situação. Certo. E aí com a instituição municipal veio a fortalecer mais ainda. Doutor Rebonato, a gente enquanto cidadão que vê, por exemplo, um colega que não está sendo respeitado enquanto profissional porque não foi contratado com carteira assinada como mototaxista, como motofretista, enfim, o que seja. O que é que deve fazer? Porque tem gente que não, o próprio profissional, às vezes, não denuncia como é de perder o emprego. Primeiro passo. Ir ao sindicato. Nós somos incentivadores da união e da força dos sindicatos. Os trabalhadores só terão vez, só terão seus direitos respeitados e ampliados se tiverem sindicatos fortes. Se eles forem aos seus sindicatos, o primeiro canal é o sindicato. Se o sindicato não conseguir, em uma negociação, um chamamento de negociação, se não for respeitado, ele tem como chamar a superintendência do trabalho e pedir uma mediação naquele fato ou naqueles fatos ou naquela categoria. A superintendência do trabalho, em passo seguinte, ela chama a Procuradoria do Trabalho, que é um órgão da Procuradoria Federal do Trabalho especializado. Se nenhum desses canais tiverem êxito, eles podem procurar um juiz, mover uma ação, aí sim, daí o juiz vai escutar a história e vai determinar uma solução para aquele problema. A categoria hoje aqui em Fortaleza, vocês, o sindicato assiste quantos profissionais? A categoria hoje dentro do município Fortaleza era agida em torno de 15 mil profissionais. É muita gente. 15 mil profissionais. A nível de Estado, ela está para 40 mil trabalhadores. Que aí não é com vocês, Estado, ou é o mesmo sindicato? O Sindicato é o Sindicato Estadual. Depois de Fortaleza, a gente sempre acha que tem muita moto em Sobral, por exemplo. Qual município que tem mais... Depois de Fortaleza, os grandes polos são Sobral, Juazeiro, Crateus. Maracanau também. Até porque é classificado. A gente está acostumado a ver, quando se fala em motofrete e motoboy, todo mundo pensa naquele rapaz só que entrega pizza ou aquele que entrega documento. Pois é, até acaba confundindo com mototaxista também. Vamos deixar claro que são profissões diferenciadas. São diferenciadas. O mototaxista está habilitado e regulamentado para a condução de passageiros. O motofretista para cargas. Aí vem o exemplo do trabalho de farmácia, da pizzaria. Que precisa ter aquele baú na moto ou não? Agora precisa. Agora. Agora precisa. Do motogás. O motogás também é considerado um motoboy, o que faz a entrega de gás de cozinha, de GLP, de motocicleta. E várias outras funções que vem. O pré-invendedor que se adequa também, que precisa da motocicleta também. Ele também é adequado no CBO do motoboy. Então, por isso, esse número ganha. Você falou desse pessoal que entrega gás de cozinha. Acaba tendo um pouco de profissão desviada, porque muitos instalam, inclusive, o gás na casa. Isso não deve ser permitido. Não deve ser permitido. A gente, do sindicato, a gente bate muito forte em cima disso. Mas aí, é o que eles falam. Que isso é uma cortesia. Não é orientado pelo sindicato. Mas é uma cortesia que ele dá ao cliente. Mas a gente informa também a respeito dos riscos. Então, vamos deixar claro para o pessoal de casa que também não pode exigir isso. Não pode exigir isso. Isso é uma cortesia que está sendo dada a eles. O trabalho dele é só fazer a entrega daquele produto. Com todas essas leis, você acredita que vem melhoria mesmo para a categoria de vocês? Porque é uma categoria muito criticada, inclusive, no trânsito. Não só os motocicletistas, os motofretistas também, os motoboys. Muita gente critica a conduta desses profissionais no trânsito. Isso vai vir mais respeito para vocês? Você acredita? Eu acredito que vem. Até porque o pessoal critica toda forma de motociclista. Não é só motoboy ou mototáxi. Foi motociclista que é criticado. Eu acredito que sim. Vai trazer melhorias. Até porque a própria população tem que dar consciência do nosso valor. O valor que hoje, quando você está doente em casa, quem não leva o remédio para você somos nós. Verdade. Muito obrigado pela presença aqui. Só um recado para quem precisar procurar o sindicato. Rua Nogueira Scioli, número 1605, ou com o telefone 3257-3779. Eu acho importante que procure o sindicato, que tem algumas peculiaridades de informação que vocês vão pegar no sindicato. Ok, obrigado, Torre Bonato. Muito obrigado mais uma vez. A gente espera que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail, anote aí, de fatoededireito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, é o 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Obrigado pela companhia e até mais.